Esse é o lema da favela, e elas não marcam a toque Já aceitou? Beleza, então pode vir a outra Quicando na rola, travando na rola Pode mandar mais duas, que hoje estourei a boba Quicando na rola, travando na rola Pode mandar mais duas, que hoje estourei a boba Mas a fabrica tu sabe fazer Trava na pica, ela trava na pica Esse é o lema da favela, e elas não marcam a toque Já aceitou? Beleza, então pode vir a outra Já gozou? Beleza, então pode vir a outra Já aceitou? Beleza, então pode vir a outra Já gozou? Beleza, então pode vir a outra Quicando na rola, travando na rola Pode mandar mais duas, que hoje estourei a boba Quicando na rola, travando na rola Pode mandar mais duas, que hoje estourei a boba Mas a fabrica tu sabe fazer Trava na pica, ela trava na pica Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E aí